Olá, esse é o repórter NBR com as últimas notícias do governo federal. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O nosso desafio é levar de hora em hora as informações que o cidadão precisa. Mostrar a notícia daquele momento, imediata. De forma rápida e ágil, a gente vai onde as ações do governo federal acontecem e revela o impacto que elas têm para a população. Os casos confirmados... É assim que o repórter NBR atualiza os serviços que o governo federal oferece ao cidadão e esclarece em detalhes as políticas públicas. Repórter NBR, de hora em hora, na TV do governo federal.